Em Jesus a procurar A ovelha que avagar Desgarrou-se do abrisco do Senhor Pelos montes a sofrer Faça sol ou a chover Cristo busca a sua ovelha com amor Com amor O pastor Eis que chama a sua ovelha sem cessar Mostra hoje o pecador Escutar a voz do amor De Jesus que procura pra salvar Com seus pés o bom pastor Já feridos que horror De vesternos tenebrosos pedregas E cansado de andar Mas ainda aclamar Ovelhas minhas onde vós estás Com amor Com amor O pastor Eis que chama a sua ovelha sem cessar Ouça hoje o pecador Escutar a voz do amor De Jesus que procura pra salvar Se escuta o gemer Da ovelha que prazer Enche logo o coração do bom pastor E correndo sem parar E correndo sem parar E correndo sem parar Até a ovelha abraçar E trazê-la ao seu ombro com amor Com amor Com amor Com amor Com o pastor Eis que chama a sua ovelha sem cessar E correndo sem cessar Posso hoje o pecador Escutar a voz do amor De Jesus que procura pra salvar Já em casa o pastor Hoje o vilaconduçor Pela ovelha desgarrada que achou E assim também Jesus, com os anjos lá na luz Se alegra pelas almas que salvou Com o amor, o pastor Eis que chama sua ovelha sem cessar Possa hoje o pecador, escutar a voz do amor De Jesus que procura pra salvar Música